Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. E é isso aí manos, fantástico ó, peguem esse filtro aqui ó, estamos aqui hoje gravando em 2h16, vamos rapidinho aqui, eu vou passar uns filtros para vocês poderem lucrar, tá, e este é um dos melhores, tá, este é o filtro, beleza, estamos hoje na nossa plataforma, identifiquem aí quanto que ele estava ali na sua plataforma, para vocês poderem lucrar também, ó, aproveitem que está muito bom este item, mais 3 ou 4 que eu vou mostrar aqui, tá, mais 3 e mais 1 plus aqui se der tempo, então, Zeg, então ó, este é o filtro, tá, estamos comprando aqui até 20, ó, vamos ver aqui ó, uuu, ó, está vendo ó, está saindo demais aqui, 24,500, já mostro os vendidos para vocês lá, vou só dar um pulinho aqui só para vocês verem, tá, eu vou entrar aqui rapidinho ó, tá, lotamos, a gente já mostra rapidinho para vocês, opa, voltamos aqui, a gente já mostra para vocês aqui como é que está a situação ali dos vendidos, tá, vamos aqui ó, vamos dar um filtro aqui, vamos dar uma olhada aqui ó, opa, já voou um, hein, vamos ver aqui ó, geralmente tem ó, 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 1,24 não, né, preço de venda é 24,500, neste momento, tá, vamos supor que você está pegando aqui, demorou, não pegou na hora, veja se ainda está saindo bem, tá, podem ver aqui que tem bastante aqui ó, nos 59, opa, já foi embora, tá vendo ó, legal, 24 já vazou aqui ó, estou forçando, às vezes eu forço um pouco para 25, tá, vendendo ali, beleza, sempre pegando aqui ó, 19, 18, geralmente quando a gente pega um filtro aqui ó, de 16, pode até baixar um pouquinho mais, por que a gente coloca aqui ó, para excluir cartas, aquelas outras cartinhas azuis lá, tá, as outras, beleza, ó, já dá para pegar aqui até por 16 então agora, vamos dar uma olhada, opa, ó, vamos pegar essa carta aqui ó, já não deu, aparece também, tá, essas aparecem também, vou mostrar para vocês aqui, que aparecem ali 16, 17 dessas cartas pretas também, tá, ó, estou dando uma passada aqui só, para vocês verem os vendidos, tá, ó, estava 23, subiu dentro de 40 minutinhos, já subiu, tá, oscilou, aí já voltei para o preço normal, pegando 18, 17, tá, e ó, 24 agora, tá, 24, 500, aí vem 24, 500, forçando 25, tá, e aí nós temos aqui ó, tá, aquelas cartinhas, 16, 17, 18, pegando ali, já vende por 24, vende por 25, ó, 24, 500, independente aí, aqui padrão, né, sempre muito bom, beleza, o tá, e esse aqui, vocês viram por quanto a gente pegou abaixo de 1.000, lá, abaixo de 1.000, esse aqui, tá, acho que 1.300, né, se não me engano, deixa eu ver aqui ó, vou fazer aqui só um adendo aqui, dessa aqui, o Company 750 no lance, tá, o Company 750 no lance, tá bom para investimento, deixa eu dar uma olhada aqui no, tá, tá, tá bom, hein, tá, tá bom, aqui ó, joguei lá no Twitter, tá, mas ó, mostro aqui para vocês, vai, perco esse tempinho aqui, mas tá bom, 1.300 ali, 4,100 já vendeu, legal, bom, e Halland também tá bom, tá, eu falo Halland, tá, é, excelente, tá bom também para trade, mas um dos melhores, esse daqui, tá, Jack, e esse daqui, o Martinez, Lautaro Martinez, legal, show de bola, a gente vai fazer esse aqui também, mas ó, presta atenção nesse item aqui, deu para subir mais ou menos ali ó, 95, quase mil, quase 100 mil coins já, dentro de 1 hora e 25 ali, tá, 1 hora e 25 só de trade, ó, tem mais uma de 24, não pega, beleza, ó, já tem bastante de 24, então tá saindo bem ainda, hein, vamos forçar aqui, ó, algumas aqui para a gente tentar encontrar, 24, não, vamos ver se a gente, ó, hum, meu Deus, não, vamos ver se a gente pega uma aqui, ó, vamos lá, sempre aparece, sempre aparece, vamos ver se a gente consegue filtrar aqui e já pegar uma de 18, 19 aqui, tem alguns lances também de 20, eu não deixo passar não, 23 não, tá vendo, ó, carta inicial é 10, 750 ali, ó, então até ali consegue encontrar, tá, lógico que o nosso filtro está limitado, né, então, é, acima de 16, eu posso até baixar mais aqui, ó, 15, aí, mas aí já aparece essas aqui, ó, essas que eu não quero que aparecem, tá, para diminuir o delay ali entre telas, tá, então vai 16 mesmo, beleza, 16 para 24 ali, já está um, uma, um filtro bem interessante, tá, quanto mais vai aparecendo, vão aparecendo cartas aqui, vocês vão diminuindo lá o filtro de vocês para diminuir, é, essa demora, tá, demora aqui para lhe apresentar as cartas, 22, ó, opa, já está melhorando, hein, 22 está melhorando, vamos lá, vende por 25, está no lucro ali, mas lucro pouco, mas vamos tentar encontrar abaixo de 20, tá, mas vocês já viram aqui que está bom, se eu for tentar comprar essa aqui, com certeza já não tem, tá, ó, provado para vocês que a caça está grande ali, tá bom, então, ó, 23, não está, se eu tentar comprar, já não tem também, tá, ó, tá, beleza, então, ó, tenta sniper o quanto mais rápido aí, viu, já compra, hein, viu, já compra, essa aqui é aquela lá, tá, já não está mais aqui, ó, eu estou ali, não, não está, ó, tá, sempre tem, né, aí você vem aqui, ó, e diminui aqui, ó, pam, pam, beleza, e aí dá uma pesquisada ali, ó, pronto, aí, ó, já atualizou, tá, opa, 18 comprou, 17, beleza, pessoal, é esse filtro aqui, ó, tá, esse filtro, ó, pronto, BUM, quase, hein, 21, 21, ainda estava ali mais ou menos, né, vamos tentar pegar uma de 18, pronto, vamos pegar essa aqui, aí, ah, olha que filha de mamãe, mano, tá no lance de 22 ali, eu tinha uma de 22 aqui, ó, vende por 25 aquela carta preta, até 25 e pouco vende, viu, neste momento, tá, opa, ah, não, agora não, ui, quase, hein, olha lá, 22 no lance, vamos ver aqui, é bom esse filtro que dá para encontrar as duas versões, né, então, tanto, você pode lucrar, ó, eu ia falar lutar, hein, se tiver uma disputa aqui, é lutar, né, você pode lucrar, tanto com a cartinha preta, né, que eu chamo, tanto com a cartinha roxa, tá bom, aqui, ó, top, hein, dá para fazer esse filtro aí, dá para pegar aqui, ó, está mais ou menos na mesma faixa de preço, embora o overall seja diferente ali, né, um ponto, mas está bom também, está nivelado o preço ali, tá bom, acima de 25, você consegue vender, 24, 750, né, esse é o preço, ó, já vazou mais uma aí, ó, está ficando bom, ó, hum, já veio mais uma aqui, eu estou no XB, tá, pessoal, atualizando aqui o mercado no XB, mas nada impede de vocês tentarem filtrar por aqui, né, tentar filtrar por aqui, ó, beleza, ó, baixando ali, 23, tá, até mesmo 24, acho que não tem, é, pronto, baixando ali, logicamente, se encontrar, é, você consegue ali, ó, opa, ó, 24, já não vou pegar, tá, não vou pegar, ela deve ter vendido ali, deixa eu ver, ainda tem, opa, 20, agora deu, beleza, mas o ideal, lógico, né, pegar abaixo de 19, 18, ali, a gente já está no lucro aqui, ó, podemos lançar 25, tá, vamos lançar um 25 fake aqui, 24, 750, tá, um lucro, lucro pouco, mas é um lucro legal ali, tá, por carta, e aí temos mais uma, é a nossa? Olha só, hein, hum, é a nossa, legal, show de bola, vamos lá, opa, e 22, ah, já, 22 já não deu, hein, então, ó, 22 já não deu, 20 já não deu, 20 já não deu, 20 já não deu, opa, 19, empatou, mano, empatou, mas é isso, acho que tá bom já, né, ó, já não tem mais de 24, tão legal, hein, legal, logo vai subir as nossas coisas, 80 vendidos aqui, vamos mostrar os vendidos, então, vamos mostrar aqui para vocês, ó, então, aqui vocês já viram, né, vamos manter aqui, ó, a gente fazer aquela thumb, né, hahaha, vamos seguir aqui, tá, ó, show, hein, 18, 17, ó, comprando aqui, já vendeu, tá, e aí, vamos filtrar isso aqui também, vamos filtrar o Martinez, tem um filtro legal para ele aqui também, aí, tá, vocês já viram, compra ali, para investimento é bom, tá, tá saindo bem aqui, boas cartas, ó, esse aqui, ó, comprando 700 conto, hein, 750 no LAN, 700, já vendeu, ó, 1100, 1200, ó, praticamente 1200 todas aqui, 1100 ali, uma e 1200 o restante, tá muito bom essa carta aqui, ó, muito bom mesmo, hein, ó, 700, hein, pessoal, no lance, deixa eu ver aqui, ainda tem uma aqui, ó, aí, ó, pronto, 700, ó, sempre tem alguns lances aqui, ó, ó, tá vendo, ó, vamos dar esse lance aqui, ó, ó, tem mais aqui, dá e deixa, tá, geralmente lota aqui, aí vocês já podem vender, lógico, se você está pegando o vídeo agora, dá uma olhada assim, já está valendo, tá, sempre dá uma olhada se está valendo, e aí tem umas dicas, vou pular aqui, ó, só para vocês verem, ó, tem umas dicas que a gente passou ontem, ó, o campus, beleza, dica nova, né, e tem esse daqui, ó, que você pode comprar ali nos 400 e dobrar, tá, aqui mesma coisa, 400, 450, aí vai, aqui dica de ontem, né, ó, lembra desses aqui, ó, deu tudo certo, hein, pessoal, quem fez deu certo, tá, ó, tudo dica de ontem aí, beleza, ó, lembra desses aqui, ó, 150, pegando 150, já vendeu, vocês vão lembrar, tá, 150, 500, 550, ali, já foi, temos só 3 para vender, esse aqui logo vende, esse aqui eu forcei um pouquinho, tá, carta muito legal, esse aqui logo ele vende, vocês vão ver subir as coins, eu vou zerar, pronto, não tem mais nada, hein, esse vai pular para cá daqui a pouco, ó, plim, bom, show de bola, hein, pessoal, ó, 3, vamos ver se a gente vence aquele outro lá, eu vou lançar esse aqui também, vamos lançar ele aqui, lançar 1200 mesmo, e é isso aí, vamos fazer mais um, mais um filtro aqui, então, vamos lá, os IE já tá saturado, tá, vamos no Martínez, tá, lautar, lau, você já acha aqui, ó, lau, pronto, ó, opa, laute, aí, esse primeiro aqui, tá, beleza, opa, 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 beleza, vamos lá, um filtro dele aqui, vamos tirar aqui, ele é um pouquinho mais caro, tá, vamos ver aqui, ó, ele tava mais ou menos 59, deixa eu ver aqui, ó, se ele diminuiu, né, vamos ver nos 33 se aparecem, eu quero escolher essas cartinhas aqui, ó, esse aqui é um pouco mais difícil de encontrar, não de encontrar, mas tem essas cartinhas pretas que atrapalham, tá, ó, já não, já não achou aqui, ó, vamos ver, 60, 60 acho que tem bastante, deixa eu ver aqui, pelo menos tinha, né, vamos ver, elas tão valorizando, né, que elas vão diminuindo a frequência em packs, né, ó, 60 tem algumas aqui, ó, 60, 59, opa, vamos lá, vamos ver aqui, opa, 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 59, e acabou, ó, 59 e 500, tá, o precinho dela ali, beleza, vamos diminuir a gama aqui, encontrar uma por 42, não é difícil, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó, pronto, ali, ó, opa, opa, 59, pronto, terminou aqui, ó, vamos ver se vai cair uma aqui, vamos marcar, né, vamos ver se vai cair uma aqui, opa, vamos ver se, vamos ver, vamos ver, geralmente aparecem aqui, tá, ou aqui, ó, no Y, zumbi, ó, ganhamos mais uma aqui, ó, já vendeu a outra lá, ó, já subiu um pouquinho de coisa, opa, hum, isso aqui geralmente tem, tá, pessoal, vejam o melhor filtro pra vocês aí, pegar essa carta aqui, tá, ó, 26, urra, tirar, né, os caras dela, 30 e pouco nela ali, vamos ver, 42, opa, e aí vamos tentando aqui, tá, pessoal, essa daqui, tem essas cartinhas pretas que atrapalham, atrapalham aqui, então não é uma, não é, não fica maçã, é massivo, né, o ideal, o ideal aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vamos diminuir a, porque estraga as cartinhas pretas ali, né, tem uns 10 ali no lance, hein, deixa eu ver essa aqui, quanto que tá essa aqui, 59, vamos ver se vieram outras aqui, opa, 58, já tá vindo ali, opa, opa, hum, 50, tá vendo, tem uma frequência grande, eu não sei se essa daqui atualiza bem no X e B aqui, viu, pessoal, porque a cada passada, ela aparece ali, viu, a cada passada aqui aparece em várias outras ali, vamos ver, vamos fazer só um teste aqui, quer ver, vamos fazer um teste aqui, vamos diminuir bem aqui, ó, vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui dentro desse limite aqui, ó, 59, ó, acho que agora vai, hein, mas é ruim encontrar só até 54, hein, pessoal, mas já melhorou aqui, hein, já melhorou, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver como é que fica aqui, ah, já tem essas pragas aí, vamos ver lá no finalzinho, aí, ó, não pode ter essas aqui, ó, se fosse até aqui, ó, tava bom, mas não pode ter essas finazinhas aqui, que é complicado de a gente filtrar aqui no, no X e B, beleza? Aí vocês vão ver aí a melhor forma pra vocês pegarem essas cartinhas aí, tá, pessoal? Vejam aí a melhor forma, logicamente, né, tentar pegar o mais barato ali, considerando ali um lucro, né, ó, o Ia só, tá vendo, ó, isso que atrapalha, mano, 58, já tá baixado, opa, ó, já veio uma aqui, hein, já deu uma atualizada ali, então, dá certo, beleza, pessoal, acho que é isso aí, ó, 58, opa, 57, hein, lógico que vocês não vão pegar não, né, não é doido, né, pegar no lucro ali, né, faça um filtro pra pegar abaixo de 45, por ali, eu peguei uma ou outra ali, já vendi, tá, ó, já vendi mais alguma, ah, vendeu aquela doida lá, aí, ó, já vendeu, tá, show de bola, show de bola, vou tirar o meu lance aqui, hein, ah, olha, 59, 59 ali, ó, beleza, hein, Z, vocês podem tentar tanto com essa, o Z é um dos melhores, tá, vocês podem tentar com o Halan também, tá, deixa eu dar uma olhada nela aqui, ó, opa, isso aqui eu já tinha passado antes, né, só, essa aqui, ó, 10 e 500, beleza, aí vocês pegam aqui, ó, coloca aqui, vamos ver, 19 e pouco aqui, opa, nossa, tem a pretinha aqui, ó, mas não tem importância não, acho que elas não atrapalham lá no final, deixa eu ver, isso, não atrapalha não, tá vendo, ó, e é isso aí, tentar filtrar aqui, 19 e uma, opa, ó, apareceu uma preta, não tem importância não, vamos subir mais aqui, parece que a gente acha ali, eu deixei 10, pra pegar os, opa, ó, ah, beleza, tá aparecendo aqui os 19 e 500, então, ó, tentar pegar aqui 19 e 250, tem? não tem, vender por 19, ó, tem uma ali, opa, 19, beleza, vender por 19, então, ó, tentar pegar o lance aqui, né, vamos ver se tem algum lance legal, ó, opa, tem um lance bom aqui, hein, vamos ver aqui 12, os caras já lançaram 15, né, ó, os caras é fogo, vou tentar comprar aqui, né, pessoal, 19 já vazou, tá, então, a gente tá tentando sniper aqui, ó, então, X e B, tá, vamos ver se a gente consegue pegar uma de 15, 16 aqui, geralmente aparece, tá, vocês viram que eu vendi uma ou outra ali, eu peguei barato, beleza, lógico que se for um top 3, essa aqui tá em segundo lugar, tá, opa, 19, aí já não vou pegar em 19, não, deixa eu ver como é que tá o meu lance lá, em tese ainda é melhor, mais uma de 19, hein, lógico, logo elas vão em mais uma de 19 aqui, cara tá banalizando o mercado ali, vamos ver se aparecem mais aqui, opa, 18, uh, tá melhorando, hein, tá melhorando, não vou pegar não, mas vamos lá, já que a venda é 19, né, tenta pegar uma de 15 aqui, vai, opa, 17, mano, ó, 17, caracelo, mano, quero uma de 15 aqui, ó, 17 não é tão bom, ou não, 19, 15, vou colocar nela aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, posso até forçar um 20 nessa aqui, tá, mas não é o ideal, tá, ó, vocês podem ver aqui, tem algumas aqui, ó, já tirado 18 aqui, eu não vou, bom, a procura tá boa, né, eu vou fazer até um esquema nessa cartinha aqui, ó, vamos ver, vamos fazer um esquema, vamos ver se consegue vender, tá, ó, vou deixar ela, ó, vou deixar ela baratinha aqui, 17, só que aqui, eu vou forçar aqui uns 21 nela aqui, ó, tá vendo, 21, 500, e aí os caras vão dando um lance ali, ó, vamos ver, né, vamos ver se a gente consegue 21 nela ali, tá, vocês podem ver que muitas vezes vocês estão pegando aqui, ó, ó, é, é a minha já, vocês estão tentando pegar aqui, ó, e aí tem lances, né, ó, vocês estão aqui e tal, aí tem lances ali, ó, você, ó, calado, ó, 21, tá vendo, ó, então, acho que dá, hein, mano, acho que dá, acho que dá, lógico que o que o bom é iniciar por 10 e 500 ali, né, mas eu não vou fazer essa doideira aí não, mas poderia, tá, tem um coins aí pra isso, mas deixei iniciar o 17, olha, ó, 16, 16, ui, ah, essa eu vou fazer, vai, essa aqui já dá pra fazer, vai, vou deixar, ó, deixar lá em cima, beleza, e aqui eu vou deixar 23, e é isso aí, vamos, vamos ver se dá pra fazer esse esquemático aqui, bom, vocês já viram aí, brincadeira da parte, né, que, ó, ó, mais 18, 18, 19, eu vou deixar essa, vai, preço de vender agora é 19, tá, 19, 500, mais, 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 antes que for fazer aquele, aquele, fala esqueminha, né, lançar o mínimo, já deu uma temporada, então, pessoal, acho que é isso aí, a dica foi passada, tem um Loris também, tá bom, só que é um pouquinho mais caro, né, uns 200 mil coins ali, pra vender, então, você tem que tomar cuidado na compra, né, e aí tem umas cartinhas mais caras, beleza, mas tentem aí com, com o, com o Martinez, e com o Ziek, com certeza, vocês vão ter um lucro, bem legal aí, façam uma, tá, façam uma, deu certo, vocês podem continuar, deu certo, vocês podem tentar fazer aí, se não deu, não tem aquela segurança, que é uma cartinha cara, né, eu já faço, porque não tem um, é receio nenhum, tem um apego nenhum em coins aqui, tá, então a gente consegue aqui, ó, já vender, aquela carta vende fácil, tá, aí vai de vocês aí, cada um, tem aí, sabe quantas coins, pode colocar aí, é, pra capital de giro, colocar pra, pra fazer outras coins, né, o que eu lembro vocês aqui, quanto mais coins, vocês investem, não o sentido de pegar a carta e guardar, tá, mas quantas, você utilizar, tá, quantas, quanto maior, o número de coins, que você colocar no mercado, a disposição, pra fazer mais, moedas, você vai ter um retorno maior, tá, então, é, você vai lá com cartinhas, mil, mil e duzentos, tal, você vai ter um retorno, bem pouquinho, né, se você tem uma carta aqui, que tem uma possibilidade, de você comprar por 17, 18, e vender por 25, como vocês viram aqui, que eu vendi, dá pra vocês terem um lucro maior, é uma carta, que tá saindo muito nos packs, então, tem aí, mais alguns pontos, à frente das demais ali, legal, cartas pra investimento, 8, 3, 8, 4, estão boas, 8, 5, tem umas cartas legais também, já falei sobre isso, mas é bom pegar, tá, estão saindo muito no mercado, vale a pena pegar, o Kramari, que tá muito bom também, um 8, 3, tá pegando direto, aí tem um company, né, 750, assim, dá pra pegar no lance, guardaria em seu investimento, e a gente pode falar mais, sobre trade, nos próximos vídeos, já são 20 minutos de vídeo, então, eu peço pra vocês, não pedir, vou pedir agora, like no vídeo, comentem, e tamo junto, um abraço, tchau, não vai saber o que fazer, é isso aí, fantástico, beleza pessoal, tranquilos, então agora vai aparecer aqui, os melhores comentários, dessa semana, você que quer seu comentário, aparecendo aqui, em destaque, em nossos vídeos, já deixa aqui embaixo, mesmo desse vídeo, seu comentário, capricha, que eu quero ver todo mundo, aqui no próximo vídeo, abraço, Galera, eu vou deixar na descrição, aí, o link do canal, do FIFA Trade Channel, não o conheço pessoalmente, não trocamos ideias, mas é um camarada, que eu acompanho, já faz um tempo, desde a época do Xbox 360, que ele fazia trade, ele hoje faz no Xbox On, Live de Trade, hoje no YouTube, é muito difícil de você achar, então, eu aconselho vocês, a estarem acompanhando, o FIFA Trade Channel, sempre traz umas dicas bacanas, tá galera, ele faz com itens diferentes, ele faz uniformes, ele faz escudos, cara, ele faz muita coisa, cartinha de trozamento, troca de posições, então assim, é muito bacana, você acompanha um conteúdo, bem bacana mesmo, aí, valeu, Fipeiros, beleza, aqui é o Ricardo, trazendo mais um vídeo, para o nosso canal do FIFA, e hoje, pessoal, o vídeozinho de Foot Draft, vídeozinho patrocinado, pelo FIFA Trade Channel, velho, se você quer aprender, a ficar rico no FIFA, fazer vários trades, enriquecer, lucrar, vocês precisam conhecer, o canal FIFA Trade Channel, abração, para o canal FIFA Trade Channel, visitem lá, lá tem várias aulas, cara, esse para mim, na minha humilde opinião, o FIFA Trade Channel, ele é, o maior youtuber, em relação a trade, ele é o melhor, cara, em relação a trade, trade, ele é fantástico, esse cara, ele, vamos fazer tal, tal coisa, não, ele vai e faz mesmo, ele é fantástico, quem não conhece, vai lá conhecer, o trabalho do cara, FIFA Trade Channel, conosco, FIFA Trade Channel, você é um gênio do trade, está conosco, sucesso para você também, FIFA Trade Channel, mandar um salve, para o FIFA Trade Channel, fica sempre aquela dica, para a galera, que sente saudades, dos meus vídeos de trade, FIFA Trade Channel, é o cara, que representa, nas dicas de trade, para a galera, manda muito bem no cupar, eu queria deixar muito, meu agradecimento, ao FIFA Trade Channel, que me ajudou muito, no começo, que eu aprendi com eles, queria indicar, o canal deles, para vocês galera, vão lá, se inscrevam, dar aquela força, o cara é uma, ferra em trade, eu faço os trades, dele direto, então quero deixar, minha indicação, e aquele abraço, FIFA Trade, tu é, gosta demais, irmãozinho, sabe que eu sou teu fã, né, te admiro, demais, meu brother, tamo junto, nosso amigo FIFA Trade, aí mano, quem curte FIFA, mano, que é feiro raiz, é feiro nato, mano, passando o canal FIFA Trade, mano, é sensacional, dá muita dica para vocês, velho, velho, na boa, eu não divulgo o canal, quem velho, não seja boa, né cara, mano, com certeza, o FIFA Trade, aí velho, na boa, além de ser um cara, muito gente boa, muito humilde, cara, ajuda vocês no FIFA, então, só vai, que é tudo nosso, na dele, valeu irmão, tamo juntado, forte abraço, meu brother, FIFA Trade Channel, aí um abraço, para o FIFA Trade Channel, grande canal de trade, aí com certeza, o melhor, o melhor canal de trade, do YouTube, não tem outro, não tem outro, FIFA Trade Channel, link está na descrição do vídeo, ele que está patrocinando, esse draft, opa, valeu, obrigado por assistir o vídeo, até aqui, pessoal, está aparecendo aqui, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, mais dois vídeos, para vocês, espero que vocês, possam clicar, e assistir também, que são trade, 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 vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, até o próximo vídeo, tchau,